Eu, como assim, as meninas que estamos aqui, nós somos protetoras independentes e hoje a gente veio até aqui ao fórum para participar de uma audiência onde a Adri Moreto, que também é protetora independente, foi testemunha de um acontecimento de um maus-tratos, considerado maus-tratos, que foi um atropelamento de um animal proposital. Estamos aqui juntas com ela também pela causa, que nós queremos pedir um auxílio, queremos pedir para a comunidade que nos ajude, pedir ao governo municipal, ao senhor Cláudio, que nos fez, isso é uma promessa de campanha e nós não obtivemos resultado, e também aos nossos vereadores que nos deem uma ajuda, eles que têm voz, que têm poder de ajudar, a voz da população, a voz dos cidadãos, que ele nos ajude em relação aos animais, a gente precisa de pessoas que nos ajudem em relação ao controle populacional, às castrações, a gente vê que tem muitos animais na rua, muitos animais na região, em alguns bairros, muito animal largado, abandonado, maltratado, a gente recebe muitas denúncias, então a gente veio aqui para mostrar que nós estamos todos unidos, nós estamos indo atrás das denúncias, pedimos a colaboração a todos que nos ajudem com denúncias também, tanto a nós quanto a Polícia Ambiental de Foz do Iguaçu, que atua em São Miguel do Iguaçu, porque a gente está indo atrás e a gente quer fazer valer essa lei, que muitas pessoas não têm o conhecimento, mas existe uma lei que protege os animais, que também é questão de abandono, atropelamento, espancamento, qualquer coisa do gênero com animais, desde ficar um animal preso na corrente o dia inteiro, não pode, não é permitido, e nós estamos aqui para fazer valer a pena, né, então as pessoas têm que ter noção dessa lei que protege os animais, e estamos aqui para isso, queremos contar com toda a população, que nos ajude em questão de voluntariados, a quem quiser, nós estamos fazendo um trabalho voluntário, contamos com outras pessoas também, quero aproveitar também e deixar um pedido a todos que quiserem nos ajudar, né, e pedir que todos colaborem também com as denúncias, para que não fique impune qualquer pessoa que faça um maltrato contra um animal. O nosso intuito, primeiramente, seria pedir um valor, né, que fosse direto para a castração. Não adianta, nós temos uma janeira como exemplo, que tem um abrigo, né, eles são dois abrigos, a prefeitura de lá ajuda com o valor, mas seria somente para esses animais que já estão lá. Então, eles não conseguem fazer uma castração, né, só que seria muito importante que a gente já fizesse essa castração, porque existem muitos animais abandonados na rua, e que estão procriando diariamente, diariamente nascem muitas crias, né, então vira aquela coisa de a gente vai cuidando de um, mas quando vê já tem quatro, cinco que vem de uma ninhada. Então, primeiramente, nós precisamos de uma verba que seja destinada à castração, e também um local onde a gente pudesse retirar, colocar algum animal retirado de rua, que hoje a gente faz com os chamados lares temporários, né, que a gente tem as meninas que nos ajudam, né, então um ou outro dá um lar temporário para abrigar um animal que está na rua, machucado, atropelado, no cio, então é importante a gente ter um local para colocar eles, até que seja feita a castração, para que eles sejam realojados em algum lar definitivo. Então, primeiramente, nós precisávamos de verba para castração, controle populacional, vacinas, que é muito importante porque isso trata-se de saúde pública, as pessoas costumam dizer, não, é só um animal, não é só um animal, nós estamos falando de saúde pública, a saúde pública relaciona um animal que nós temos casos de leishmaniose, casos de sinomose, né, a raiva está erradicada, mas a gente precisa ter uma atenção, né, e também há outras doenças que podem ser transmitidas aos animais que estão nas portas de mercado, nas portas de restaurantes, né, que em busca de comida por estarem passando fome, então a gente tem que pensar que não é só um animal, é a saúde pública em si da nossa cidade que precisa ser revista, né. Toda cidade tem que ter um veterinário responsável para atender ao município, né. Então, seria preciso, pelo que eu estou sabendo pela prefeitura, estar para ficar pronto um laboratório canino, né. Então, a gente gostaria de saber se com este veterinário, que tem que ser colocado pela prefeitura, seria possível fazer uma castração. O valor bem certo não é possível porque teria só o valor dos remedicamentos, do que seria utilizado para fazer o tratamento, o procedimento em si. Hoje em dia varia muito se é fêmea, se é um macho, né, porte grande, porte pequeno, quantos quilos, mas para uma pessoa de baixa renda é inviável fazer a castração. E como as pessoas utilizam muito vacinas para evitar a procriação de animais, isso pode acarretar um câncer, né, tumor nas mamas, que posteriormente serão animais que provavelmente serão abandonados e que a gente precisa pegar, tirar o dinheiro do nosso bolso ou de outras pessoas que nos ajudam também e fazer o procedimento nesse animal para poder devolvê-lo para outro lar que esteja, uma pessoa que esteja interessada em realojar e adotar esse animal, né. Para não ficar na rua nessa situação, machucado, sofrendo. Vários que estão aqui, né, trabalhavam como protetores independentes, né, cada um ajuda um pouquinho, mas como aconteceu esse caso, que foi um caso específico onde teve um atropelamento proposital, a gente resolveu se juntar, todos os protetores, em busca da única causa, né, estamos todos aqui pela causa animal e nós precisamos de ajuda política sim, nós buscaremos os meios possíveis, mais favoráveis para conseguir isso, em busca mesmo dessa castração, porque as protetoras já estão saturadas de recolher animais e cada dia surge mais e mais e a gente não tem nenhuma ajuda pública disso. É, eu tomei conhecimento desse fato pelas redes sociais, quando teve a publicação no dia do atropelamento do animal, entrei em contato com a Adriana, ofereci a assessoria jurídica que fosse necessário para fazer o acompanhamento judicial desse caso, ela fez o boletim de ocorrência, fizemos todas as peças necessárias, viemos aqui para o fórum hoje, os protetores fizeram uma mobilização para chamar a atenção da comunidade de que não é uma ou outra pessoa que está lutando por isso, é uma causa, é uma causa justa, e estão inúmeras pessoas envolvidas com isso. Então, viemos aqui hoje, teve uma proposta de acordo do Ministério Público, o acusado aceitou essa proposta, e, enfim, esse processo agora vai ficar suspenso até ele cumprir o acordo que foi feito com o Ministério Público. Se tiver descumprimento, o processo volta a andar e daí a gente pode ter uma sentença penal condenatória, do Juizado Especial Criminal. O caso em si se enquadra na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, a gente tem o tipo penal de maus tratos a animais, e se ele é com aumento de pena, como no caso desse, os maus tratos acarretaram na morte do animal. Então, a pena aumenta, a situação agrava, e a pessoa precisa ser responsabilizada por isso. Eu incentivo as pessoas que denunciem, porque hoje pode ter sido com um animal de rua, amanhã pode ser com o seu. Então, você precisa se preocupar com o meio ambiente como um todo. Ninguém é uma ilha, e a gente não pode só se preocupar com o que é nosso. Controle populacional de animais urbanos é responsabilidade do poder público municipal. Nós temos lei federal para isso, nós temos lei estadual para isso, e a gente precisa que agora os prefeitos, além de buscar voto em ano de eleição e entrar na prefeitura, cumpram as leis que existem. Então, o prefeito precisa criar um controle populacional de cães e gatos, animais de rua, animais de família de baixa renda, para que essa situação comece a ficar dentro de um controle. Os protetores e as ONGs não podem ser responsabilizados por mais essa questão que é obrigação da prefeitura.